Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa unidade de estudos 2 da disciplina de gestão social e participação popular. Bem, nessa unidade de estudos nós temos como objetivo estudar o termo gestão social e participação popular. Bem, vejam bem, esse conceito de gestão social ele é bastante polissêmico e é um conceito que está no processo de constante debate daqueles que são os formuladores do conceito e que estudam e trabalham com ele no Brasil desde o final da década de 90 com grande impulso dos anos 2000. Bom, para essa unidade nós temos a unidade 2 do e-book, do qual eu chamo de gestão social em perspectivas. Por que perspectivas? Porque são perspectivas de autores. Esses autores é que vão nos ajudar a compreender o que é gestão social. E também dois artigos que eu trouxe para vocês, o artigo gestão social, reflexões teóricas e conceituais, escrita por Ayrton Cardoso, Fernando Tenório e José Roberto Pereira. E também o artigo gestão social como projeto político e prática discursiva, de autoria de Alain Freitas, Alair Freitas e Marco Aurélio Ferreira. Eu ainda indico, como uma leitura complementar de todo esse material, o texto que é primordial para compreensão do conceito de gestão social, que é o texto Revisitando o Conceito de Gestão Social, do Fernando Guilherme Tenório, que é um autor do qual nós discutimos bastante no texto do e-book. Inclusive, eu quero iniciar com uma citação do Tenório a respeito do que é gestão social. Gestão social pode ser compreendido como o processo gerencial dialógico, onde a autoridade decisória é compartilhada entre os participantes da gestão. O adjetivo social, qualificando o substantivo gestão, é percebido como um espaço privilegiado de relações sociais, onde todos têm o direito à fala sem nenhum tipo de coação. Ou seja, a gestão social é a gestão do que é feito nas perspectivas tanto dos direitos sociais, das políticas públicas, das políticas sociais, sociais, mas a gestão social não é compreendida como uma gestão única e exclusivamente da gestão pública. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós pensamos que a gestão pública é ela que faz, ela que dá conta das políticas públicas, das demandas de políticas públicas. Quando, na verdade, nós temos que entender como ocorrem as políticas públicas. As políticas públicas, elas ocorrem a partir do momento em que se observa uma demanda, essa demanda precisa ser resolvida em prática, ser colocada em prática uma resolução para essa demanda. Então, é criada uma política pública que auxilie na resolução dessa demanda. Eu vou dar um exemplo simples para vocês e que eu acho que é muito válido. Vocês sabem que até a década de 80 no Brasil existia, era previsto na legislação o crime de defesa da honra. Então, o que era a defesa da honra? O homem que sabia que ele era traído, que tinha provas de que ele foi traído pela mulher e se ele cometesse o ato violento do assassinato, ele vinha à júri e manifestava que foi um crime de defesa da honra. Que a mulher foi morta porque ele defendeu a sua honra, a honra do seu casamento. O que dava espaço para crimes de feminicídio legalmente compreendidos, uma atrocidade social. A partir do momento em que isso caiu, que essa legislação não é aceita e que isso é crime, né? A defesa da honra passa a ser vista como um crime. A população brasileira já vinha de um cenário de violência doméstica bastante grande, infelizmente, né? Os índices mostram que a violência doméstica é uma violência que perdura há muito tempo, uma violência silenciosa, infelizmente, né? Então, as vítimas, por muitos anos, entenderam que elas não eram vítimas, às vezes elas eram causadoras da violência ou elas eram as responsáveis pela atrocidade, pela violência, o que é uma coisa bastante triste de se pensar. E, a partir do final de 2000, início de 2000, começou a haver um movimento, já, né? Um movimento feminino em busca de visibilidade para a violência doméstica, para os crimes de feminicídio, para que fosse tomada uma decisão das autoridades, inclusive, para mudar a perspectiva, tanto do agressor quanto da vítima, para que a vítima denunciasse o caso, né? Mas essa vítima, muitas vezes, ela ia até uma delegacia e denunciava e ali ela podia ser, ela era até menosprezada, ela era ridicularizada, ela era mal atendida, porque não havia uma prática que, de trabalho mesmo, de entendimento de como lidar com essa situação. Até que, no Brasil, foi criada uma lei, a partir do caso da Maria da Penha, que sofreu várias agressões, duas tentativas de feminicídio por parte daquele que era o seu companheiro, em uma delas, inclusive, ela ficou paralítica, parapédica, não sei até, ela é cadeirante, né? Ela é cadeirante, isso eu sei, a Maria da Penha é cadeirante, e ela foi, ela foi em todas as instâncias, ela foi até o fim para conseguir que esse sujeito fosse condenado pelo crime que ele cometeu contra ela, contra o corpo dela, contra a integridade dela, contra a segurança dela. Foi, então, a partir disso, que houve um movimento de mulheres que buscou, junto ao Brasil, a promulgação de uma política pública de proteção às mulheres, e essa política pública foi denominada, então, de Maria da Penha, e se estabeleceu, então, uma lei, uma lei federal, que se chama a Lei Maria da Penha. Uma lei que tem como objetivo proteção às mulheres em situação de violência, às mulheres em situação de violência doméstica, e com isso, também, começou a ocorrer no Brasil um processo de educação, uma educação que, infelizmente, todo mundo deveria ter, ter respeito ao próximo, mas que não tem, então, precisa haver uma lei que proíba um homem de agredir uma mulher. Essa é uma política pública. Porém, muitas dessas mulheres, mulheres que podem procurar a Maria da Penha, a lei Maria da Penha, e denunciar o seu agressor, recentemente, tivemos dois casos muito violentos e tristes, muito próximo daqui da nossa realidade, de mulheres que estavam em situação já com medida protetiva, denunciaram os seus agressores, que eram seus companheiros de bastante tempo, mas que o relacionamento acabou, então, elas denunciaram, eles por agressão, porque eles não queriam que esses relacionamentos acabassem, enfim, isso já não, né, não nos compete, mas elas tinham medida protetiva. E, nos dois casos, um dos casos, houve um atropelamento e a vítima sobreviveu. Em outro caso, foi, a vítima foi esfaqueada até a morte. Infelizmente. Os dois casos, as mulheres estavam com medida protetiva. E aí, nessa situação, que é uma situação em que a política pública prevê uma medida protetiva para essa vítima, muitas vezes, essa mulher, ela não tem para onde ir. O agressor, ele não vai deixar o ambiente doméstico, ele vai continuar ali cercando aquela mulher e essas mulheres, muitas vezes, elas não têm para onde ir. Então, a gente vê também uma participação da sociedade civil organizada, a participação, inclusive, também de políticas sociais criadas para casas de passagens, para mulheres em situação de violência doméstica, para que elas possam ter um lugar para onde ir e recomeçar suas vidas, longe dos agressores. Assim, uma tentativa de salvar a vida dessas mulheres mesmo e reduzir a preocupação delas com relação à própria vida, da vida dos filhos, né, que é colocada em risco quando se tem uma ameaça de morte, uma ameaça de agressão. Então, aqui a gente vê todo um processo social. Há uma legislação que foi modificada, há uma legislação, uma política pública que vira uma lei, né, essa lei que é uma lei de proteção a um grupo de pessoas, que é especificamente Maria da Penha para agressão de mulheres em situação de violência doméstica, e todo um processo que precisa ser organizado, porque não basta a lei, a lei prevê isso, mas em muitos casos as mulheres não têm alternativa, né, para fugir desse agressor, para fugir desse cenário de violência, para poder abandonar esse cenário de violência com os seus filhos. Então, há todo um esforço coletivo. Quando a gente fala de gestão social, a gente está falando de todo esse processo, que é um processo que vem de medidas de direito, que vem de medidas de políticas públicas, e que passam por algo maior, porque é uma questão social específica, claro, é uma questão social específica, mas é uma questão social, é uma demanda social. A agressão contra a mulher é uma questão social, o feminicídio é uma questão social, já que eu estou falando que existia uma legislação anterior que previa o crime de defesa da honra, como se isso fosse aceitável. Quer dizer, a gente precisa mudar a perspectiva, mudar a mentalidade, a moralidade de uma sociedade que acredita que é justificável, que é legitimável a agressão, o homem bater na mulher, que é legitimável que um homem mate uma mulher porque ela não quer mais aquele relacionamento. Então, isso vira crime, e mais do que isso, isso altera o momento, a vida, a forma de poder sair dessa situação, dessas mulheres em risco. É uma questão de educação, nós temos um projeto na universidade, que é um projeto que fala sobre essas questões, inclusive de violência de gênero, um projeto liderado pela professora Ariane. A professora Ariane, esse projeto é um projeto que vai às escolas de Fundamental 1, trabalhar noções de gênero, que homem não deve bater em mulher, que a agressão não é permitida, que a mulher não deve aceitar a violência, que ela não é culpada por ela apanhar, porque isso não existe, isso não é aceitável, a agressão, a violência não é aceitável. Então, um processo para trabalhar com as crianças, veja, uma medida de trabalho com as crianças, já para mudar essas ideias tão terríveis, mas tão enraizadas no entendimento, muitas vezes coletivo, do que, ah, mas isso é certo, porque meu pai já fazia assim, meu pai agredia a minha mãe, então não tem problema eu agredir a minha esposa. Enfim, vira um ciclo vicioso de violência, infelizmente, que gera a perda de muitas mulheres diariamente no Brasil. Então, aqui a gente vê todo um processo em que a gente pode falar sobre a gestão social. Há um processo de gestão quando há uma participação social, participação de outras pessoas dentro desse ciclo que é a resolução para uma demanda social. Quando a gente fala que há um conselho de mulheres, um conselho municipal de mulheres, que trabalha com conscientização, há um projeto da universidade que trabalha com crianças para trabalhar com conscientização, há uma secretaria de políticas públicas para mulheres, onde tem sim uma gestora municipal, mas tem uma série de pessoas que trabalham junto com ela, e na sua, para compor esse comitê, existem mulheres que participam de forma voluntária desse comitê para trabalhar com essa questão da violência. E aí a gente tem todo o processo da participação popular, que são pessoas que estão participando desse processo, estão fazendo parte de uma comissão, estão fazendo parte de um conselho, estão fazendo parte de um comitê, estão criando, por exemplo, políticas sociais a partir de casas de apoio, casas de passagem, até mesmo agências de emprego para colocar essas mulheres no mercado de trabalho para que elas possam ter renda. Todo esse processo, a todo esse processo nós chamamos de gestão social. Não é só o Estado que vai fazer a gestão social das demandas de políticas de combate à violência e feminicídio. Há todo um movimento da sociedade em torno desse processo. Então essa gestão, ela é feita por todos. E pensar nessa gestão também, a gente tem que pensar que há aí um processo ao qual nós chamamos de atrelar conceitos a esse processo, que é o conceito de cidadania, a gente só consegue entender isso quando a gente entende que essa mulher é uma cidadã, que eu também sou uma cidadã que posso intervir nesse processo, dando cursos ou levando conhecimento, ou mesmo angariando fundos para ter uma casa de apoio para essa mulher ter onde ficar até conseguir se estabelecer economicamente, profissionalmente. Há uma participação de profissionais na área, assistentes sociais, psicólogas que fazem o acompanhamento, advogadas que fazem esse acompanhamento, muitas vezes de forma voluntária. E também das políticas públicas governamentais. Há uma participação de uma secretária de políticas públicas para a mulher, a participação de vereadoras envolvidas no processo, inclusive por uma questão tanto financeira quanto legislativa, uma questão de lei, uma questão de como cada município trabalha com isso. Então, há uma lei federal, uma questão mais ampla, mas o processo vai se afunilando porque ele chega à realidade de cada espaço, de cada município, enfim, municípios grandes, eles têm várias demandas em vários lugares para resolver essa questão da violência. E tanto a participação popular, ela se dá na micro escala, no município, quanto numa escala maior, quando a gente fala da questão federal, a participação popular na questão federal, numa questão mais ampla, em que há uma mobilização de pessoas para trabalhar junto com esse direito, que é um direito social, mas que faz-se alastrar na sociedade a partir de mecanismos que buscam atender essas demandas. Esse é um pequeno exemplo, né? Então, é um exemplo para a gente contextualizar tudo isso. Nessa gestão social, há todo um trabalho com orçamento, com captação de recurso, com gestão estratégica, em que quais os grupos são mais, as demandas mais urgentes, e a própria questão da cidadania, né? Em que, à medida em que a sociedade civil organizada apresenta projetos para o município, para os vereadores, para que possa ser lançado um projeto, para que possa ser feita uma demanda maior municipal, para resolver questões específicas. E aí, aqui a gente vai falar sobre outro lado, que é o desenvolvimento, né? Desenvolvimento social. O desenvolvimento social, hoje, ele entra num debate da gestão social, que é o desenvolvimento sustentável, que é uma preocupação com o mundo que nós estamos deixando para as futuras gerações. Esse desenvolvimento sustentável, ele tanto vai estar em âmbito. Quando a gente fala sustentável, né? Parece que nós estamos falando apenas do meio ambiente. Não é apenas do meio ambiente, é eu o meio ambiente também. Eu e cenários urbanos também. Mas ele opera em âmbito social, em âmbito econômico, em noções básicas, né? De sobrevivência, como a própria alimentação. Mas o que eu estou fazendo com o lixo que eu gero? Como que esse lixo está sendo descartado? Como que a minha alimentação, ela está sendo produzida? O desperdício dessa alimentação é uma preocupação de grupos da sociedade civil organizada. De um lado, há um grande desperdício de alimento. Por outro lado, há uma demanda social morrendo de fome. Como que são esses processos, vejam. Então, são várias questões que nós podemos trazer para essa discussão. E é importante que a gente pense, então, como vocês fazem administração pública, são do campo da administração pública. Muitas vezes se pensa que essas demandas que eu trouxe para vocês são exclusivamente a gestão pública. E não são, né? Elas são sociais também. Elas estão para a sociedade também. Quando eu penso nessa questão de cidadania, de democracia, de participação, de entender que esse é um espaço comum, que o lugar onde eu vivo é um espaço comum, eu posso ter ali o meu metro quadrado, em que eu chamo de minha propriedade privada. Mas a minha propriedade privada faz parte de algo maior que eu tenho que dividir com as demais pessoas, que é a minha cidade, que são o lugar onde eu vivo, o meu bairro, a minha rua, né? Então, tudo isso, todo esse espaço, é um espaço também de troca. É um espaço onde a gente troca... Usamos a mesma rua, usamos o mesmo transporte coletivo, usamos a mesma UBS, usamos... Os nossos filhos estudam numa mesma escola, quer dizer, compartilhamos lugares. E, portanto, esses problemas também, de certa forma, são compartilhados. Eles podem ser resolvidos por via pública, da questão pública, como ele pode ser também combatido e resolvido por via da sociedade civil organizada e das outras associações, organizações, enfim, grupos, né? Que prestam apoio. E, então, a tudo isso, a todo esse processo, que é um processo heterogêneo, nós também chamamos de gestão social. E a gestão social, ela só é feita a partir da participação popular. E essa participação popular, nós não podemos esquecer que ela também é deliberativa, ou seja, ela é decisória, ela ajuda nos processos de decisão. Ou seja, indicamos que aqui há um problema maior, então precisamos dar maior visibilidade a esse problema, ou maior verba destinada para a resolução desse problema. E aqui a gente pode pensar nessa participação deliberativa, mesmo a participação nos conselhos municipais, né? Que são tão importantes para se pensar toda a gestão de uma cidade. A gestão dos direitos sociais nessa cidade, nesse município. Os direitos para criança, o direito para idoso, o direito para os carentes. Todo esse processo. Todo esse processo pode ter uma participação popular. E não só por pessoas que são eleitas, ocupam um cargo eletivo para ocupar um conselho, mas por aquelas pessoas que também têm o interesse em participar. Então, todo esse processo é o processo ao qual tanto o Tenório, o França Filho, que são autores que vão nos ajudar a compreender a gestão social, nos indicam, nos falam, né? Olha, o processo da gestão social é um processo participativo do cidadão, é um processo deliberativo, é um processo que tem que trazer consigo o conceito de democracia, o conceito de cidadania, para que haja esse entendimento do mundo como um lugar coletivo. Um lugar coletivo em que eu resolvo, eu preciso resolver os problemas de agora, mas eu também tenho que pensar o que eu estou deixando, para as sociedades futuras, que eu estou deixando para quem vai vir depois de mim, daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos. Que problemas eles vão ter que resolver, e que não sejam problemas que a gente causa, né? Infelizmente, nós herdamos muitos problemas. E vejam, a gente precisa tomar medidas para resolvê-los, para que essas futuras gerações não sejam tão impactadas pela nossa falta de responsabilidade. Eu desejo boa sorte a todos e todas, à medida em que tenham dúvidas, por favor, me procurem. Eu indico que vocês leiam os textos com bastante atenção, participem da nossa roda de conversa, porque eu acho que vai ser bastante instigante para vocês. Indico que vocês também participem da web, façam suas anotações, as anotações das suas dúvidas, para tirar dúvidas na web. É claro que o objetivo de vocês é aprender, e é claro que o objetivo de vocês também é ser aprovado na disciplina. Então, a gente vai atrelar as duas coisas, né? Porque o processo de aprendizagem, quando ele é na sua essência, ele ocorre, automaticamente todo mundo vai, com certeza, conseguir êxito na disciplina. Desejo boa sorte a todos e todas, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho